Bom dia, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe vocês. Se você está me vendo pela primeira vez, já convido você, se inscreva no meu canal. Eu ficarei muito feliz de ter você como meu seguidor, minha seguidora. E hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão que está em Romanos capítulo 12, verso 12. Fala assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. Todos nós estamos passando por momentos difíceis. Hoje nós vemos o cenário mundial caótico, o mundo hoje está vivendo um momento de colapso financeiro, a economia hoje, o prognóstico é aterrorizante. E nós vemos hoje também que o Brasil está enfrentando um problema muito difícil na área financeira, na área de economia, em todas as áreas. E assim está atingindo a todos nós. Se você está passando por um momento difícil, saiba que essa mensagem é pra você. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança. Nós temos que nos alegrar na esperança e saber que Deus está conosco, Deus nos ajuda a superar as dificuldades. O mundo está em crise, mas você tem que confiar que você tem um Deus que está além da crise. Um Deus que te ajuda, um Deus que intercede por você, na pessoa do Espírito Santo de Deus, intercede por você, pra você superar esse momento difícil. E saiba que Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha paz em mim. No mundo vocês vão passar por lutas, dificuldades, ninguém está livre, Mas eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor promete, estarei convosco todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei. E o Senhor nos ajuda a superar os momentos difíceis. Por isso, amado, se alegre nessa esperança. Cristo em vós é a esperança da glória. Jesus, Ele é o teu intercessor, Ele te ajuda, e Ele está do seu lado. E saiba que as lutas, as aflições, não se compara com a glória que há de ser revelada. Saiba que as tribulações, as lutas, as crises, são passageiras, mas vão produzir um peso de glória, vai produzir maturidade, experiência, vai levar você mais aos pés de Jesus. Então, não desista de Jesus, não se rebele, mas pelo contrário, você busque ao Senhor, refugie na oração, leitura da Bíblia, medite na palavra de dia e de noite, louve a Deus, adore a Deus em todo o tempo, porque isso atrai a atmosfera de Deus, atrai a atmosfera da paz de Deus. E a Bíblia fala, sede pacientes na tribulação. Então, tenha paciência na tribulação, tenha paciência. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. As coisas vão melhorar, creia nisso. Então, quando a Bíblia fala, alegria virá na esperança, sede pacientes na tribulação, entender que o deserto na nossa vida é preparação para a terra prometida. O deserto, as lutas, as quais nós passamos, nós temos que esperar com paciência no Senhor, entender que Deus está trabalhando também no nosso caráter, Deus está provando a nossa fé. E saiba que esse momento de tribulação, de deserto, momentos difíceis que a gente passa, tudo tem propósito, entenda isso. Porque a Bíblia fala que Deus jamais permitirá uma prova que vai além das tuas forças. Juntamente com a prova, Deus te dá o escape. E a Bíblia fala assim, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Então, nós devemos perseverar na oração, porque a oração vai fortalecer a sua fé neste momento difícil. A oração vai fortalecer a sua esperança. A oração te aproxima de Deus. A oração dissipa todos os enganos, mentiras do diabo. Deus te ama. Porque quando nós passamos por lutas, por ofensas, quando nós passamos por crises, nós ficamos sensíveis, susceptíveis aos ataques do diabo. Aí o diabo começa a questionar o cuidado de Deus, ele começa a questionar a soberania de Deus, se Deus é bom porque permite tudo isso acontecer na sua vida. Mas saiba, amado, que Deus de amor, ele está com você. Ele te ajuda a superar todos os momentos difíceis. Que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Saiba que Deus te ama. Ele começou uma boa obra na sua vida e ele vai completar essa boa obra. Então eu termino citando o texto da palavra do Senhor, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Então, três atitudes que são fundamentais para você superar a todas as adversidades, superar as tentações, superar as crises e creia que o melhor de Deus está por vir. Creia que Deus está no comando, Deus está na tua vanguarda, na tua retaguarda, na tua direita e na tua esquerda. Então, prevaleça firme na fé e ande por fé. Não ande por vista nem por sentimento e creia que Deus, ele está do seu lado, ele te ajuda. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos irmãos que receberam essa mensagem de fé, de esperança, de ânimo, Pai. Eu abençoo teus filhinhos, Pai. Eu te peço, Senhor, fortaleça a fé de todos aqueles que estão com a sua fé abalada, Pai. Por conta de lutas, problemas, dificuldade financeira, enfermidades, problema de casamento, Pai. Problema de relacionamento com os filhos, Pai. Deus fortalece os teus filhos, Pai. Dá força para que eles possam superar esse momento difícil. Pai, eu clamo a ti, Senhor. Ajuda teus filhinhos, Pai. Ajude, Pai, para que eles possam dar a volta por cima, Pai. E saber que Deus é aquele que está do seu lado, Pai, para ajudar, Senhor. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, abra as portas de emprego para aquele que está desempregado. Pai, socorre teus filhinhos. Esta é a minha oração. Amém. Meus queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas esse vídeo. Se abençoa a sua vida, vai abençoar muitas pessoas. Compartilha no teu grupo de WhatsApp, Telegram, ok? Eu também convido você, me siga no YouTube, me siga no Instagram. Ficarei muito feliz de ter vocês como meus seguidores. Que Deus abençoe vocês. Coloque seus pedidos nesse chat. Estarei orando e intercedendo por vocês. Shalom Adonai. A paz do Senhor. A paz do Senhor.